Mais um grave acidente foi registrado no contorno sul em Maringá. Por volta das 16 horas, socorristas foram avisados sobre a ocorrência envolvendo um carro e um caminhão. Nossa equipe apurou no local que o condutor deste veículo palio com placas de Maringá tentou uma ultrapassagem a um caminhão e acabou batendo de frente com o outro. O impacto foi frontal e tão violento que o caminhão envolvido chegou a tombar. O carro, após a batida, se incendiou. Marcos Farias, de 31 anos, conseguiu sair do carro em chamas pelo porta-malas, mas não sobreviveu. Chegando no local, a vítima já estava em óbito. O impacto foi muito forte. O condutor do caminhão nada sofreu. O médico do SAMU tentou todos os procedimentos para salvar a vida da vítima, mas não teve sucesso. Em vista da gravidade do acidente, não deu tempo de fazer nada. O paciente já estava em óbito quando o bombeiro chegou também. Nada foi possível fazer dessa vez. Palco de graves acidentes. O Contorno Sul foi considerado perigoso pelo tenente da Polícia Militar, que atendeu a essa ocorrência. Os cuidados têm que ser redobrados nesse sentido, principalmente quando há bastante movimento, como é o caso de sexta-feira da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho